Não são apenas os humanos que utilizam estratégias de sedução para conquistar alguém. Os animais também recorrem a rituais de acasalamento para atrair o parceiro. E muitas vezes, eles parecem bem estranhos. Na competição, vencem aqueles que apresentam o que tem de melhor. Uma das espécies da ave do paraíso é um exemplo interessante. A fim de seduzir a fêmea, o macho começa fazendo um tipo de dança para ela. O curioso é que apenas os machos têm 12 plumas bem finas na cauda. E eles passam repetidamente no rosto das fêmeas, como pequenas chicotadas, provocando nelas uma sensação agradável. É como um carinho que faz com que as fêmeas se aproximem para colocar a cabeça entre essas plumas. Mas no reino animal, as fêmeas não costumam cair facilmente na lábia dos machos. Inteligentes e com o instinto de preservar a espécie, elas querem ter a certeza de que aquele é o companheiro ideal. Por isso, dificilmente uma fêmea aceita o primeiro pretendente que aparece. Biólogos explicam que elas se fazem de difíceis para testar a persistência e a qualidade do pretendente, que poderá proporcionar filhotes saudáveis e bonitos. Assim como os humanos, alguns animais usam a beleza na arte da sedução, enquanto outros arrumam as mais diversas artimanhas, como é o caso dos pássaros cetim. Eles tentam conquistar as parceiras dando presentes. Quando o macho está em busca de uma fêmea, ele constrói uma estrutura e decora o espaço com objetos chamativos, que exibe para a pretendente, como se estivesse oferecendo os mimos para ela. Essa espécie é fascinada pela cor azul, o que faz com que o macho procure todo tipo de adereços, geralmente azuis, para chamar a atenção da fêmea. Em seguida, ele dança para ela antes de iniciar o acasalamento. Porém, apesar de tanto esforço para seduzir a namorada, a fêmea do pássaro cetim vai embora e cuida dos filhotes sozinha. Mas se, por um lado, namoros duradouros nem sempre são possíveis no reino animal, por outro, há bons exemplos de felizes para sempre, como no caso das araras azuis, que são fiéis a um único parceiro. Outros bichos, como os pinguins, os cisnes e até o lobo cinzento, quando encontram um companheiro ideal, também formam casais que ficam juntos por toda a vida. Muito curioso a forma que alguns animais usam para atrair o oposto. Você vê que não é tanto a aparência, é algo que se faz. É o ritual. É o ritual. Você vê ali que a gente viu os pássaros, né? Ele tem que fazer uma certa dança, ele tem que se mexer de um certo jeito, né? Então, ele é lindo, ele é mais bonito que a fêmea. Mas não é só a aparência que chama a atenção dela. Ele tem que fazer algumas coisas, né? Eu achei curioso que as fêmeas não vão se entregando logo na primeira... O primeiro que aparece, a primeira tentativa. Ela deixa ele trabalhar um pouquinho. Fica a dica aí, mulheres, tá? Fica a dica aí. 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 O que é isso?